Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um vídeo de Iratus, Lord of the Dead. Galera, vamos aproveitar. Dá para fazer? Dá. Eu vou craftar uma nova Banshee. Sim, porque essa aqui está muito mal e é tudo nível 1 mesmo, deixa generando. A gente vai tentar chegar com um grupo com vida máxima. Por que vida máxima? Porque a gente vai fazer o primeiro duelo contra um grupo de elite. Se vai dar certo ou não vai, eu não faço a menor ideia, nem sei o que é um grupo de elite. Vamos descobrir junto. Bora lá. Elite Squad. Yes. Time to pump the muscles. Quantas pessoas ainda conhecem esse meme? Vocês estão bem vestidos com as corzinhas, pelo menos. Eita, preula. Eita, preula. Marcou. Não gostei. Volta para trás, filho. Sai daí da frente. Concealing Cloud. Deixa eu ver. Os ataques dele que pode tirar da frente são esse aqui, ó. Tá. Ele pode usar a Concealing Cloud. O que que ele faz? 25% é mais de dano. Redisman mata... Nossa. Ele mata o inimigo? Ah... Ele mata o inimigo se ele não errar. Legal, mas eu tenho bloqueio. Espero que isso conte para alguma coisa. De qualquer forma, vamos lá. fazer a evolução. Matar eles do coração. Apesar que ele tem uma resistência chatinha aqui contra a magia. E você... Sinister Strike. Tá preparando para fazer coisa que não presta. Vamos lá. Cadê? Prepara aí, filho. Prepara aí. Prepara aí. Tirou o crítico, mas ele não dá crítico. Certo. Ahn... Dread para a galera. E vamos lá. Eu gostaria de começar a soltar já os negocinhos. Mas... Pera, ele vai soltar aqui e vai para trás. É isso? Não ficou nele. Interessante, interessante. Bloqueio total na skill. Boa. Caraca, velho. Isso é duas vezes. Aumentando a força. Vixi. Duas wards. Parece minha skill. Anyway. Agora, vamos lá. Eu vou desculper. Spraybeiro... Crverno de lucro... Errou. Eu vou desculper. Bl?". Crer... Mires que faço paura053. Posto Byron. E aí Aqui remove os buffs Ataque de stress. Perfeito Tirou um... É, felizmente, né? O wad então impede até que eu Faça as zoeirinhas, beleza Cara, fica aí Aguenta as pontas e você não morra Ficou pra trás? É Isso deve doer. Deve doer. Soprano, vamos tirar a defesa do mundo. Pô, aqui já tirou o negocinho ali, a última. Crítico de dois, credo. Credo não, né? Graças ao debuff dela. Certo. Fica aí. Deixa o bichinho tankoso. Hum. Quem que tá amaldiçoado? Você e você. Em teoria, eu posso pegar o de trás. Vai pegar duas vezes esse aqui. Vale de target. Não vai, só os da frente. Tá bom. Vai tirando a sanidade. Aparentemente ele... Eita, preola. Mesmo na defesinha, pegou. Aê, rapaz. Calma, galera. A gente vai ganhar. Vocês vão ver. Ah, gostaria de dar o bull o mais rápido possível. Hum. Tira os buffs dele e tira a evasão. Ah, difícil tirar a evasão quando você não acerta. Vamos lá. Mais medo pra todo mundo. Segura as pontas. Se você morrer, todo mundo cai. Aê, insanidade. Beleza. Qual que foi o debuff que ele ganhou? Você tá na frente? O que você tá fazendo na frente? Vai dormir. Ah, não voa pra trás. Tá, restaura uma mana. Vamos começar a usar mana. Ah, você tá na frente, meu amigo. Absorve o pouco de medo que ele tem e vai lá pro fundo. Eu não quero, né, estragar o nosso esqueminha nos outros. Seguinte. Queira de novo a evasão e os buffs dele. Vamos ver se pega agora. Boa. Mano, tá cheinha. Vai nesse maluco. Segura. Não morra. Sanidade. Segurou bem. Você é um valoroso guerreiro. Queria dar o Buu, mas... Vai dar mais medinho. Certo. Troca de lugar com ele. Não tem problema não. Só pra dar evasão, o voto tá valendo. Finalmente. No! Agora a gente pode começar a mudar todo mundo de lugar e dar um monte de susto. Vamos ver. Se não morrer, vai ser lindo. Click debuff. Não tem problema. Vou dar de lugar. Toma ali. Ok, beleza. Ok, beleza. Deixa eu ver. O próximo turno é dela. Ela vai ter que fazer de novo. Aí depois eu... É o bichinho. Ver se a gente consegue dar um shield banger, alguma coisa. Se não, vai morrer de qualquer jeito. Inspirou. Aí não é bom, não. Tocar fogo de novo nele. Cadê aquele lá da mãozinha? Será que eu não peguei? Anyway. Lá de novo. Mantenha o No. E aparentemente esses bichos aqui estão muito lerdo. Errou. Boa. Crítico atravessa aparentemente a defesa. Que crítico. Pare. Stop. O que é isso, mano? Aí. Não morreu. Boa. Você vai ser worth algo em morte. Mas de turno perde 20% do vigor máximo. Olha, ele está se matando por causa da insanidade. Que da hora. Seguinte. Só vai. Eu não tenho vida para trancar mesmo? Segura. Aff, velho. Era para usar a skillzinha lendária, mas eu não estou conseguindo. Agora já era. Ia embaralhar todo mundo, infelizmente. Aí. Sério? Sério? Oi, não. Ó, pulou o turno. Ó, louco. Me next. Não, me next não. Não. O que você vai fazer, fia? O que você vai fazer? Vira o próximo turno dos dois? Matou, boa. Ah, em teoria dá para tirar o turno dos dois. Beleza. O que a gente vai fazer? Vai mais dia. Grita de novo. Beleza. Dá um susto. Errou. Rapaz. Rapaz. Morre do coração. É, ou disso também. Rapaz. E aí, o que acontece quando isso acontece? A galera recuperou. Beleza. Aí eu poderia, em teoria, deixa eu ver. Vou fazer outra mancha e dá. Dá. Você vai vir com vigor e mira, por que não? Por que não? E... É, a gente vai ter que usar um time não otimizado, né? Para mim. Para mim. Eu craftei dessa forma. Certo. Rapaz. Vamos lá, botar duas dessas para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Os bichos estão lá. Vamos dar uma olhada. Dá para vencer ainda? E duas manchinhas. Não sei se... Ah, rapaz. Eles já estão fracos. Hum... Então há uma chance. Há uma chance. Beleza. Ataca fogo. Cuidado com a minha mana também. Podia ter evitado essa se eu tivesse, né? Simplesmente tirado ali, mas está querendo formar a grana. Grana, né? Formar skills. Ah... E aí? Pera sozinho, como é que está? Vem até demais. Help me! Vamos dar dois hits. Encerrar o primeiro, mata o segundo. Vem parte da dor sem dor. Trinidade, boa. Warning shot. Dá medo nele. Está mais fácil que, né? Matar. E... Para trás. Agora é só tirar a tele e morrer de infarto. Rapaz, está difícil, hein? Aí, finalmente. Uf! Easy. Muito easy. Ó, ganhamos nível 3. Ó, eu perdi os bichos, mas eu ganhei o cérebro nível 3. Que era nível maior do que os bichos que eu tinha, então, né? Está tudo certo. Beleza. Seis o pau, pôr todo mundo, rapaz. Vamos lá. Já sabe, né? Defesa maior. Você. Dá para bufar aquele... Não! Se alguém se mover, leva 60% de stress. E também ganha um block e um ward na stance, né? Então, não vai levar porrada ou... Ignora o ward. Interessante. Não, fica aí mais distante. Já você? Ataca fogo por três turnos. Ataca fogo por três. É... Ah, nível 3, rapaz. Ui, ah... Hum, lá no fundo ela também dá uma stance. Neverwatch. Se alguém se mexer... E ir para frente e para trás, ela daria um dano. Buff mais costa de dano. E eu ganho mana. Ou ela ganha mais seis. Serve-me bem, meu menino. Agora deu. O que vai vir com dread? Perfeito. Tchau. Vai dormir. Infelizmente não tem mais um, beleza. Vamos lá juntar os pedacinhos, pessoal, porque o negócio está bruto. Inclusive, 51. Para upar, precisa de um bicho que eu não tenho. E... Uma hora poderosa que restaura o vigor completamente. Manda ver. Inclusive, isso aqui é um... Fantasminha, né? Acho que era só upar. Precisando de um que eu não tenho. Isso aqui precisa de um esqueleto. Todo mundo ganha mais os dois de experiência quando upa? Hum... Parece útil. Vamos lá criar, então, mais um esqueletoide. Basicão. Eu preciso de alguém para trabalhar. Vou botar uma waifu lá. Beleza. Cadê o graveyard? Lembrando, pessoal, a gente pode esquecer que tem esse pessoal aqui. Então, se der muita caca, Né? No pior das hipóteses, a gente ainda pode deixar, né? Pode tirar o pessoal que está trabalhando nessas construções e pode botar para trabalhar, né? Fazer alguma coisa de útil. Poderia liberar a areia. Mais experiência depois de cada batalha. Poderia ser útil. Posso fazer isso. Minions. Tomei o 100, viu? Tomei o 100. Deu fazer uma outra waifu? Trafitar, por que não? E aí, acabou. Beleza. Bora pra dungeon. Qual é o próximo? Batalha contra algum bicho que eu não conheço. É, por que não? Padrão A. Pera aí, deixa eu pensar. Isso aqui vai dar o evolution, vai pra frente. Você, não é você tinha que estar atrás. Você vai dar a fúria, né? De baralhangar todo mundo. Não, você tinha que começar aqui. O problema é, quem que age antes? Iniciativa. Fazer luck. Aqui, ó. Iniciativa. Quatro. Você é cinco. Então, você age antes. É isso que eu quero. Eu quero que ela use o soprano pra dar um debuff em todo mundo. Aí, depois, ele dá a evolução e passa pra frente. Pelo menos, né? Em teoria, seria isso. Vamos lá. Aí, daqui do meio, né? Ele pode fazer as outras habilidades. E de trás, ela dá o bull. Vamos ver se vai dar certo. Ah, tem um bichão. Tem uns caras aqui esquisitos pra caramba. Hum. Você não gosta de magia, né? Então, toma aí. Tá, com esse pulo, ela iria pra trás. Ainda dá pra dar o soprano. Hum. Teoria, eu podia ficar dando dano ao invés de dread. É, talvez dê certo. Talvez dê certo. Pode ver. Eu não sei o que vocês fazem. Deixa eu ver. Expert de demolição. E guarda. Quem tem mais defesa mágica? Você tem menos. Então, tchau. Mas é que isso é físico. Então, tá bom. Vamos lá. Soprando. Enfraquecer todo mundo. Já sabe. Dança defensiva. O que ele faz? Fica lá atrás. Eita, preola. Adianta muito desse jeito. Certo. Daqui de trás. Revolução. Vai pra frente. Mais endredante. Ah, quando alguém anda, acho que ele bate. É isso? Dói. Exatamente. Exatamente. Então, meu esquema de ficar andando pra lá e pra cá pode estar perigoso. Vamos dar um no. Será que mover todo mundo pode não ser uma boa ideia aqui que eu queria dar dano nele, mas tudo bem. Fogo no C também? Não, eu sei que você não pega fogo, mas você tá uma dano. Então, né? Só vai. Vamos mexer, galera. Mexe a cadeira. Une. Todo mundo tomou um sustinho. O que ele vai fazer? Ele se explodiu, rapaz. Ah, não. Foi um negócio ali. Deixa eu ver. Ele pula o turno. Depois explode no começo do próximo turno, matando ele e os dois personagens mais próximos da esquerda. Quer dizer que se eu botasse ele lá pra trás... Não, eu tenho que mandar ele pra trás. Como? Eu não tenho o que empurrar. Pera aí. Medo. Quando que ele vem? É o próximo ali. Hum... Shieldbanger. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Unidade. Dá pra empurrar um pra trás. Tirou. Tomou de novo. Um mais para o stoppileiro. Começou. Mata isso aí. Pelo amor. Pronto. Beleza. Ah, em teoria eu podia dar uma bomba. Será que eu preciso? Hum... A gente pode tacar foguinho. Ele é imune, mas dá algum dano. E agora tem dois, né? Mas não tem o tanque. Esse aqui é o problema. Pesa. Beleza. Teoria dá pra comer o turno dele. Ela tem 12% de chance de critar, né? Acho que é isso. Anyway. Perver medo e vai pra trás. Não tem tanta função, mas... Só sai daí mesmo. Não. Um outro passo para minha intenção. 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 Valeu e falou.